Neste vídeo, eu quero apontar e trazer para vocês os possíveis principais ajustes à gameplay que nos aguardam para a próxima terça-feira, data de estreia da nova temporada Arsenal. Nós estaremos ao vivo a partir do meio-dia já para aguardar a chegada da nova season e conferir todas as suas mudanças, mas enquanto este dia não chega, vamos dar uma olhada em alguns buffs e nerfs já antecipados para a nova temporada. Como vocês já bem sabem, existe um nerf já esperado para o Seer, novamente o Profeta deve ser nerfado, porém de uma forma muito específica. No trailer de revelação da temporada Eclipse, quando o Profeta encontra a Keralist, a gente vê que ele tenta usar a Suprema dele, chamada Exposição, para saber onde o time dela está e isso não funciona, pois a Suprema da Keralist tanca este efeito. Já no game, em gameplay, isso não acontece até o momento, o Seer consegue identificar a localização dos inimigos que estejam sendo, entre aspas, beneficiados pelo véu negro da Keralist, tanto com a sua Suprema quanto com a sua tática, o que deve ser corrigido para a próxima temporada como parte da janela de buffs e nerfs. A R99, como já dito anteriormente, vai receber um nerf em seu Magazine, ficando com uma bala a menos por cada clipe e, curiosamente, eles também devem remover aquele 1 ponto de dano adicional que eles trouxeram no início da Season atual, no caso, a Season 16, isso segundo o Tordam Smash. Se isso ocorrer, eles não irão apenas voltar com o damage anterior, mas também colocar menos munição em seus clipes. Isso definitivamente deve trazê-la para um cenário parecido com a Kar, também, no início dessa Season, onde ela não ficou totalmente inutilizável, mas também deixou de ser uma arma bem interessante quanto nas Seasons anteriores. Com o retorno do Balistic para as Arenas e ele tem uma história com a Kar muito interessante, a gente sabe que ele deve apresentar um bundle de lançamento, onde a sua icônica versão da Kar, chamada Lady Grey, também deve compor este bundle promocional, com uma skin celebrativa chamada Lady Grey. É perfeitamente possível que a Respawn esteja nerfando a R99 para buffar novamente a Kar MCA, a fim de impulsionar as vendas do tal bundle do Balistic. A Kar, sem sombra de dúvidas, é a SMG mais querida da comunidade e o tempo provou isso, mesmo com os exagerados buffs que ela recebeu no início da temporada 16. E uma novidade esperada, porém, assim como todas as anteriores ainda não confirmada, seria uma mudança e quase que um buff, dá para a gente chamar de buff, interessante para a Charge Rifle. Vocês devem se lembrar do Hop-Up Select Fire, o nosso clássico e saudoso seletor de disparo. Quando equipado na Havoc, você tinha a capacidade de alternar entre o disparo automático ou o disparo por bins, que eram cargas energizadas e desferiam um damage bem maior. Aparentemente, a Charge Rifle pode apresentar uma mudança semelhante para a próxima temporada, onde não há o seletor de disparo retornando já, adiantando para vocês, mas sim, onde o jogador teria capacidade de disparar menores cargas se comparado com o seu disparo atual. E esses disparos teriam uma cadência maior, porém, um range e damage bem inferior. Isso serviria para aumentar a força dela a curtas distâncias, no entanto, talvez não seja a melhor opção e talvez não tão viável, pois apenas iria aumentar o peak rate dela para curiosidade e para maiores capacidades. Comente abaixo se você apoia essa novidade chegando para a Charge Rifle. E como sempre, lembre-se que vazamentos são apenas rumores e as tais informações até o momento não estão confirmadas.